Seria tão legal se eu pudesse voltar a ser criança por um dia, né? Imagina, eu vou poder ir no parquinho, vou poder brincar, vou poder fazer um montão de coisa que eu não posso fazer agora, né? Eu ia sair desse tédio. Gente, socorro, eu virei criança. Será que eu virei criança por um dia? Meu Deus, eu virei criança. Isso aqui é muito doido, mas... Ah, não. Eu ainda sou criança, como assim? Como assim eu não voltei a virar adolescente? E agora, o que vai acontecer comigo? Não! E agora, o que eu vou fazer? Eu ainda sou criança. Era pra eu ter acordado já adolescente, mas eu não sei o que aconteceu. Parece que eu... Será que eu vou ficar presa nessa vida aqui de criança pra sempre, até eu voltar a ser adolescente? Mas isso vai demorar demais. E como que eu vou falar pros meus pais que eu virei criança, assim, de um dia pra noite, definitivamente? Tá, eu vou ver se minha mãe tá ali na cozinha pra eu falar com ela. Mãe, 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 oi. Oi, filhinha, tudo bem? Como é que foi sua noite? Você dormiu bem? O que é que houve? Você tá... Parece meio assustada. O que é que foi? Sonhou com alguma coisa? Teve algum pesadelo? Mãe, eu virei... Eu virei criança. Sim, eu não sei explicar. Foi, tipo, onde eu tava adolescente, daí do nada eu virei criança. E eu não sei o que que tá acontecendo. Eu preciso voltar a ser adolescente. Eu não posso ficar nessa vida aqui de criança, né? Eu preciso voltar pro... Eu preciso voltar a ser adolescente pra fazer minhas coisas. Porque não tem como fazer as minhas coisas sendo criança. Ai, 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 filha. Você deve ter tido algum pesadelo. Ou você não deve estar muito bem. Você vai fazer sete anos esse ano. Você ainda é uma criança. Você não é adolescente ainda. Você precisa... Eu acho que eu vou fazer um chazinho aqui pra você. Porque você... Você acho que teve algum pesadelo. Você deve estar muito assustada. Mas você não é adolescente, filha. Você vai fazer ainda seus sete aninhos. Mãe, você não tá entendendo. Eu não sou criança e eu não vou fazer sete anos. Eu não sei explicar. Eu só sei que eu queria ser criança por um dia. E eu virei criança. Eu não sei. Mãe, você deve estar me achando louca. Eu não sei. Eu não preciso deixar. Ai, meu Deus. Será que eu voltei no tempo e voltei a ser criança? Mas eu não quero ter que passar por toda a minha vida de criança de novo. Mas e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Eu tô presa aqui no mundo de criança. E meus pais acham que eu sou criança. Porque eu não sei. E agora? Eu preciso pular um plano. Ou fazer alguma coisa. Ah, e agora? O que eu vou fazer aqui nessa vida de criança? Será que eu espero passar todos os anos de novo? Até eu virar adolescente? Mas eu precisava dar um jeito. Hum... Eu ouvi falar em problemas. Então eu ouvi voando até aqui. Então conte pra mim qual é o seu problema. Porque eu sou sua fada madrinha a partir de agora. Pequena e grande. Natasha. Peraí, que história é essa de fada madrinha? Isso aí só existe em livro ou desenho. O que que tá acontecendo? Você é fada madrinha? Como assim, Nip? Precisa saber dos meus problemas. Sim, isso mesmo. Eu sou sua fada madrinha. E eu vim aqui falar pra você que eu vou te ajudar. Eu vou te dar três desejos. Mas lembre-se, você tem que escolher muito bem. Porque se você escolher um desejo errado, você só vai ter dois. E depois somente um. Então você deve escolher muito bem os seus desejos. Então você pode fazer o seu primeiro desejo aí. Bom, já que você é minha fada madrinha e eu tenho três desejos e eu ainda sou criança. Eu posso escolher dois desejos e deixar o de que eu quero ser adolescente por último. Então o meu primeiro desejo vai ser eu quero um parque de diversões só pra mim aqui no Roblox. Então você vai poder realizar esse primeiro desejo? Claro que posso realizar sim. Então o seu primeiro desejo vai ser ter um parque de diversões só seu aqui no Roblox. Desejo realizado. Agora, a 15 minutos, você vai ter o seu próprio parque de diversões. Então, mais tarde eu apareço quando você quiser realizar o seu próximo desejo. É só você dizer. Fada madrinha, apareça que eu quero realizar o meu segundo desejo. Então, vou indo. Agora eu vou ter o meu parque de diversões. Vai ser muito top. Eu já vou ir pro parque de diversões porque eu vou me divertir muito lá. Aproveitar que eu sou criança, não é mesmo? E vou nesse parque de diversões que é só meu. Cheguei no meu parque de diversões. Nossa, eu tô tão feliz de eu ter realizado esse desejo. E esse parque é só meu. Eu vou poder brincar nele inteiro. Acho que eu já vou logo aqui nessa montanha russa. Meu Deus do céu. Esse parque é meu. Eu vou poder passar o dia inteiro aqui. Nossa. Tipo, quem diria que eu ia fazer isso? Eu já tô até gostando dessa vida de criança. Porque eu posso fazer várias coisas. E ainda mais que agora eu tenho mais dois desejos pra fazer. Mas eu penso nisso depois. Ah, deixa eu fechar aqui o cinto. E vamos lá na montanha russa. Nossa, essa montanha russa é roxa. Tem uns rinocerontes aqui também. Meu Deus, vai ser super, hiper, mega legal. Ai, eu tô mega cansado. Eu nem acredito que eu fiquei o dia inteiro aqui nesse parque de diversões. Eu fui em todos, todos, todos mesmo. Todos os brinquedos. Ai, mas acho que agora eu vou pra casa, né? E eu tenho que ir pensando quais vão ser os meus dois desejos que eu vou pedir pra Fada Madrinha. Eu ainda tô pensando, mas eu já tenho algumas ideias aqui. Então eu vou pra casa. Foi super legal esse dia lá no parque de diversões. Mas agora eu tenho que chamar a Fada pra fazer o meu segundo pedido. Que eu vou falar pra ela. Fada Madrinha, eu quero pedir o meu segundo desejo. Alguém chamou a Fada Madrinha? Pois eu cheguei aqui. Então, pequena grande Natasha, foi legal lá o seu parque, não é mesmo? Mas agora, me diga, qual vai ser o seu segundo desejo? Então, eu sempre, sempre quis voar desde que eu era... Bom, eu sou criança, então... Mas esse sempre foi meu sonho. Então eu quero sair voando que nem você sai, Fada. Então, o meu segundo desejo vai ser eu poder voar por aí. Imagina eu sair voando pela cidade. Então, esse é o meu segundo pedido. Eu quero voar. O seu pedido é uma ordem. Eu vou te dar aqui um par de asas. E você já vai poder sair voando aqui pela cidade. Pequena e grande Natasha. E depois, quando você precisar fazer o seu último pedido, você pode me chamar. Meu Deus, Fada, muito obrigada. Agora eu tenho asas e eu vou voar pela primeira vez. Eu tô muito ansiosa. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Eu tô voando. Meu Deus, que legal. Eu posso voar por cima da água. Meu Deus, que legal. Que legal, meu Deus. Ai, que legal. Isso é muito legal poder voar. Eu sempre quis voar. Nossa, essa vida aqui de criança é muito melhor. Eu tô podendo voar. Eu tô podendo realizar vários desejos. Meu Deus, uuuhu. Meu Deus. Eu sempre quis ir pro teto da minha casa. Eu vou aqui. Nossa. E agora eu vou passar lá na ponte arco-íris. Porque eu sempre quis passar lá voando, né? Eu sempre via os vídeos de pessoas, assim, com aviãozinhos, né? Passando. Uhuuhu. Isso aqui é muito legal. Eu vou ficar voando pra sempre. Porque é muito legal. Hum. Bom. Eu acho que eu vou pra minha casa. Porque tá de noite já, né? Então, eu vou ali pra casa. Hum. Cheguei na minha cama. No meu quarto. Agora eu vou deitar. Pera. Eu não tô conseguindo parar de voar. Como é que parar de voar? Meu Deus. Socorro. Eu não consigo parar de voar. Eu não consigo parar de voar. E agora? O que eu vou fazer? Eu não consigo parar de voar. E eu preciso dormir. Eu preciso parar de voar em algum momento. Ah, meu Deus. Será que eu vou ter que pedir? Eu já sei. Eu acho que eu tive uma ideia. Eu vou pedir mais um desejo pra fada madrinha. Que vai ser pra eu parar de voar. Que eu vou poder dormir. Vou poder fazer várias coisas. É isso aí. Eu vou chamar a fada madrinha pra eu poder voltar a ficar no chão. Porque é legal voar, mas é melhor ficar no chão, né? Fada madrinha, eu quero fazer mais um pedido. Alguém chamou a fada madrinha novamente? Cheguei aqui então. Então, pequena e grande Natasha, qual vai ser o seu terceiro pedido? Você já escolheu assim tão rápido? Sim, fada. Eu já escolhi. Eu quero poder parar de voar e voltar pro chão. Seu desejo é uma ordem. Já está sem asas e de volta no chão. Então, eu vou indo, pequena e grande Natasha. Ufa, ainda bem. Já tô aqui de volta no chão. Eu vou... Eu acho que eu vou lá embaixo na sala pra eu brincar com os meus brinquedos. Porque eu tô muito feliz por eu ter voltado no chão. E foi super legal o tempo voado. Ai, que ursinho, bloquinhos. Ai, que legal, que legal. Hum, deixa eu assistir. Acho que eu vou assistir um pouquinho de televisão. É, eu vou assistir um pouquinho de televisão. Meu Deus, agora que eu lembrei. Eu não sou criança. Eu sou adolescente. Eu tô na vida de criança. E eu acabei esquecendo que eu sou adolescente. Como assim? Meu Deus. E agora? Eu gastei os meus três pedidos com a fada. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Pera, eu tinha três desejos. Eu gastei um no parque. O segundo eu gastei em querendo voar. E no terceiro eu gastei sem querer. Pedindo pra parar de voar. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou tentar chamar a fada madrinha. Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Fada madrinha, eu preciso de você. Pequena e grande Natasha, o que você precisa? Mas você já gastou os seus três desejos. Agora você não pode pedir mais nada. Mas pode falar aí, o que você precisa? Fada, eu gastei o meu terceiro desejo em parar de voar. E eu gastei todos os meus desejos em coisas que eu não precisava. Mas o que eu realmente precisava, eu não pedi. E agora eu já gastei todos os meus desejos. E eu preciso de mais um. Que eu preciso voltar a ser adolescente. Bom, eu avisei você que deveria pensar muito bem antes de fazer os pedidos. Mas, eu vou dar uma chance pra você. Pra você poder ganhar mais um pedido. Que você vai ter que poder escolher esse aí que você quer. Você vai ter que... Música Música Tchau.